Música Vocês devem ter visto no vídeo que o meu apartamento aqui é uma kitnet, tipo, é um quarto com sofá do lado. Então é pequeno, daí é difícil achar lugar pra gravar. Assim, a luz boa é sempre a luz natural. E aí, onde tem janela aqui, o fundo é meio sem gracinha, né? Daí eu decorei todos os outros lugares. Mas se tem uma coisa que eu aprendi nesses oito, nove, quase nove anos de blog, é que tudo na vida dá sujeito. Vocês me aguardem que logo teremos vídeos com cenário. Poxa, eu entrei na lojinha do Enjuei e já vendeu quase tudo. Vocês são muito rápidas, né? Mas eu tô feliz, porque eu vi muita gente falando que gostou dos preços, que deu pra comprar bastante. Tem uma galera que é tipo expert no Enjuei e fica lá o dia inteiro procurando coisas legais e descontos, preços bons. Então eles foram rápidos. Tipo, mesmo sendo coisas de marca, como foram coisas que eu recebi, eu coloquei num preço bem baixinho pra que vocês conseguissem comprar e usar. Eu vi uns comentários de algumas pessoas falando que eu deveria ter doado todas essas roupas. Mas, ó, eu fiz isso. Eu separei das cinco malas, quatro foram de doação e mais um monte, um monte de sapato. Principalmente sapato, gente, porque sapato eu tenho um monte, mas eu só uso os mesmos. Então ficava tudo guardado lá. Agora, a próxima limpa que eu quero fazer logo que eu chegar em São Paulo, eu vou doar pra um abrigo de refugiados que a Tchulim me indicou. Ela visitou esse abrigo e ela falou que é muito triste a realidade das crianças. Então várias famílias, então eles precisam de tudo, assim, de qualquer tamanho, de ir pra qualquer... Assim que eu voltar pra São Paulo, que eu separar as coisas, eu conto pra vocês direitinho, mas a Tchulim já postou sobre isso nas redes sociais dela também. Vou apresentar pra vocês agora a oitava maravilha, que é esse picolé de iogurte da Nestlé. Please come to Brazil. Eu nunca vi esse picolé pra vender no Brasil. E olha que legal, ele é 100% iogurte, 90 calorias, 5 gramas de proteína e um cão pedindo pra... Cara, será que congelar iogurte fica gostoso assim? Porque ele tem uma textura bem cremosa. Eu tenho a impressão que quando a gente congela iogurte fica aquele gelo, sabe? Só o restinho, mamãe, só o restinho. Eu nunca dou nada doce pra ela, mas essa carinha fofa, só umas lambidinhas... Eu não aguento, gente, olha isso. Não parece nem de verdade esse cão. E conta pro pessoal o que você tá achando de Palo Alto, dessa sua experiência de morar em outro país. Tá gostando? Hein? Você já tá com saudades da sua vovó, da Amelie, da Zoe? Hein? E fala pra eles, fala, oi pessoal! O que? Eu sei que é impossível agradar todo mundo, mas eu acho engraçado quando as pessoas começam a especular uma coisa que não é verdade, porque elas não te conhecem, elas não sabem da sua roda. Eu sou a pessoa mais desapegada da vida, assim. Principalmente depois da sua viagem, eu me dei conta que, tipo, de roupa principalmente, sapato, eu uso poucos e bons. Eu recebo muita coisa, tipo, novidade legal, quando as marcas lançam um produto, lançam uma coleção, elas me mandam pra que eu poste nas minhas redes sociais, certo? Cara, e eu tenho um cuidado gigante em postar todas as coisas que chegam, porque eu sei que é um esforço da marca, da agência, e é um carinho ela ter pensado. As vezes as pessoas acham que é publi, mas nem é publi, realmente eu tô postando pra agradecer o carinho, ou porque eu acho que o produto tem a ver com vocês. Aí tem um monte de menina falando que é falta de respeito com a marca. Mas, gente, eu postei, eu divulguei, eu compartilhei, muitas vezes de graça, porque foi permuta. E, cara, eu sei que é uma ou duas meninas que tá comentando isso, mas tem tanta gente feliz porque conseguiu comprar uma roupa da marca tal que não tem grana pra comprar, sabe? Tipo, mó feliz eu conseguia colocar os vestidos da Antiques por 80, 100 reais, quando na loja custa, tipo, 300, 400, vestido novinho. Então, poxa, o Patins, que tá na lojinha do Enjoei, foi de uma ação que eu fiz com a Disney, de uma marca X. Eles queriam divulgar uma série, eu fiz o vídeo, mostrei o Patins. A série é aquela Soluna, sabe? Que a personagem principal anda de patins e tal, é bem legal. Daí eu fiz o vídeo e fiz um sorteio no final. A real é que quando eles me convidaram pra falar sobre essa série, nem ia ter sorteio. Mas eu fiz questão de colocar o sorteio, de conseguir esse outro Patins pra vocês ganharem alguma coisa. Enfim, a vencedora recebeu o Patins lá na casa dela, feliz da vida, e eu fiquei com o que eu recebi pra fazer a gravação. Esse Patins faz parte de uma ação, porém, ele é meu. Foi de um trabalho que eu fiz e eu ganhei. E eu posso vender ele se eu quiser, né? O vídeo tá lá, a leitora tá feliz da vida, e o Patins tava parado lá em casa, porque eu não tenho mais tempo de andar de Patins. Então eu coloquei no joelho. Ai, gente, se eu não me engano, esse Patins nem é 39. Ele é tipo um número aleatório que eles mandaram só pra que eu gravasse o vídeo, e aí ficou lá em casa. Então eu vendi, não serve em mim? Entende como é complicado olhar uma coisa de fora, que você nem sabe direito sair falando? É por isso que essa é a lição da minha vida. Eu não opino no que eu não sei. Queria dizer pra vocês que a minha comprinha na Amazon chegou. E olha isso, é um sling canino de carregar cachorro. Olha a cara, sério, a Barry é muito plena, gente. Olha isso. Tô de boas, mamãe, vamos fazer assim. Vamos, quero. Agora a gente vai poder ir fazer compras no mercado, só eu e você, e vai dar tudo certo, né, amor? Vamos, quero. Olha isso. Vamos, quero. Obrigado.